Esse aqui é um Bentivy ou um João de Barro? João de Barro ou o Bentivy? Sabiá? Sabiá. Será? Ah, coitado. Fomos agraciados com a presença de um pássaro aqui, não sei se é Bentivy ou Sabiá, aqui no nosso carro aqui, hoje no momento que a gente fingiu. Hoje é dia 6 ou dia 7, não sei mais? 7. 7 de maio de 2022, aqui na área de lazer do Sindipol, onde tem os pés de abricó. Abricó, não é isso, Nath? Pés de abricó aqui, na área de lazer do Sindipol.